Você fala que eu sou um cachaceiro de plantão Sem vergonha, mulherengo pra viver uma paixão Você diz que eu não presto, só penso curtição Em pegar as gatas e tocar meu violão Mas se você me olha não consegue resistir Por mais que fale mal, tá na cara, você tá afim Você tem raiva, mas não consegue disfarçar Você tá é louca pra experimentar Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Mas se você tentar, quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Mas se você tentar, quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão É Matãozinho Alessandro Você fala que eu sou um cachaceiro de plantão Sem vergonha, mulherengo pra viver uma paixão Você diz que eu não presto, só penso curtição Em pegar as gatas e tocar meu violão Mas se você me olha não consegue resistir Por mais que fale mal, tá na cara, você tá afim Você tem raiva, mas não consegue disfarçar Você tá é louca pra experimentar Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Mas se você tentar, quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Mas se você tentar, quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão Se eu sou cafajesta, se eu sou mulherengo É que ninguém ganhou meu coração Mas se você tentar, quem sabe eu me rendo Experimenta ver se rola uma paixão Vem me rendo Em meu coração É que ninguém ganhou meu coração Vem me rendo Lože Mãe